Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo lindo? Espero que sim, estamos aqui para falar mais um pouquinho de Curió É o que a gente gosta Tamo junto, grandão sem medo, bora pra cima Dirigir não é opção não Vamos aí, se inscreve nessa bagaça aí Bora pra cima, fazer os Curió cantar, é nóis Chama, tá dado o recado Segunda pergunta galera, vamos lá Gaiolas para reprodução e encarte Geralmente, você não se prenda a gaiola Eu costumo dizer isso sempre, não se prenda a gaiola Hoje eu estou com minhas gaiolas todas no padrão Porque isso tudo leva um tempo Quando a pessoa está iniciando, às vezes a verba está curta A situação financeira não está muito boa Jogue com as armas que você tem na mão Não siga meu exemplo das minhas gaiolas tudo igual, tudo igual não Cada um está numa situação que pode gastar aquilo ali Não vá, não vá, não caia na besteira de se endividar Comece com o que você tem nas mãos Vamos lá As minhas gaiolas aqui iniciais eram as gaiolas quadradas 40, 60 por 30 por 45 de altura Gaiolas quadradas com as portas na lateral aberta De correr assim para o lado para facilitar Aí tirei bastante filhote desse jeito Tirei Houve a oportunidade E eu idealizei umas gaiolas desse meu modelo aqui Redonda Muitas pessoas foram contra Muitas pessoas disseram que não vai dar certo Uma coisa e outra Mas você tem que pensar E tem que ir pela sua ideia Você não pode ir pela cabeça dos outros A não ser você pode pegar a minha ideia E desenvolver a sua Mandei fazer gaiola de 60 de comprimento Por 60 de altura E 30 de largura Até o cara fala Rapaz, é meio incomum uma gaiola dessa Eu falei, mas só quero se for na minha medida E tem dado certo nas gaiolas redondas Ou seja, não é a gaiola Que faz você ter ou não ter sucesso É o trato que você tem com o casal Tem mais outra questão aqui Gaiola para o encarte Qual que você indica Redonda ou quadrada Vou voltar no mesmo tópico inicial É... Crie Dentro das condições que você tem Se você tem condições de comprar gaiola Beleza Se não tem Joga com as armas que você tem na mão Rapaz Não vamos se ater a isso Tamo junto Grandão sem medo